Música Vice-chefe Sário-Maior, General FDTL, Major General Calixto Santos Coliati, se desenvolve em instituição Força Armada, Lihusi Plano NBI-Hona. Música Calixto Santos Coliati, que é o assunto do jornalista Cira, que é o presidente da República, Francisco Guterres Lolo, que é o vice-chefe Sário-Maior, Força Armada. Coliati agradece o cargo de FDTL, que promete se desenvolver em instituição Força Armada, Lihusi Plano NBI-Hona. A instituição ROTOTO, além da instituição militar, Lihusi Plano NBI-Hona. sem dúvida a geração foi sem dúvida a realidade atual não tem a nação envolver e nós a evolução do mundo e a região não tem o Timor-Leste e o Cereba Se festar a maior força armada comodoro Donaciano Costa Gomes Pedro Clamar Ficmos promete se desenvolve a instituição FFDTL ter programa NB mas estabelece ONU com a nova reforma no plano Ciracelotan A avaliação geral lida para o desenvolvimento de forças armadas FFDTL durante 20 anos e se renação do chefe do Estado-Maior-General sobre orientação de forças armadas o nome do senhor vice do chefe do Estado-Maior-General empossado com a Leona e com a NAB programação que tem que rá-lo naturalmente que nesse Estado-Maior das forças armadas se renação programa que irá estabelecido e saída que precisa planeia saída que precisa radia ou reforma e a partir de hoje em diante foi um belo começo a serviço Presidente da República Francisco Guterres Lolo Fopoce Bacalisto do Santos Coliati o de Assumignar vice-sefe do Estado-Maior-General-Major-General-Falentil Força Armada no comodoro Donaciano Costa-Gómez-Pedro Clamorfuic promovido para o cifre do Estado-Maior-Falentil e a terça semana na época na época bem-vindo a semana e amém Amém